Bom, então, iniciando aí nossa aula de hoje, na aula passada nós tínhamos falado acerca da teoria da computação no método da teoria de fundamentos das linguagens regulares, né? Então, só fazendo um review aqui rapidinho, certo? Eu tinha falado que a teoria da computação, a comparação é o ato, né? Para a gente resolver, para a gente computar entradas que são definidas a partir de computos, né? Que são funções que a gente está ligada, e esses computos são definidos por regras. E a computação no método da formalização, no caso do formalismo, ela surgiu baseada na teoria dos problemas. Teoria dos problemas, quando eu falo, é para computação, certo? Porque existe teoria de problemas para várias outras áreas. E nessa, digamos, abordagem de teoria dos problemas para a computação, existe, dentro também do formalismo, a área que é chamada de problemas de computabilidade, que a gente até tinha discutido na sala em alguns momentos, né? Então, a teoria da computabilidade, enfim, só revisando, né? Ela é uma parte, ela é uma área do formalismo que estuda o entendimento, certo? Real, analítica, analógica, funcional, da composição da resolução de problemas. Então, os problemas na nossa área, eles são classificáveis, certo? Quando esse problema, ele não tem uma solução que você tenta resolvê-lo, a gente chama o problema de indecidível, né? Deixa eu até tirar, ajeitar aqui o microfone. Então, a gente chama esse problema de indecidível. Quando o problema, ele tem uma solução e a gente consegue modelá-lo, resolvê-lo, enfim, abstrair-lo a partir de algoritmos, a gente chama esse problema de problema decidível. E quando você tem um problema, que esse problema, ele é complexo, mas você consegue decompor em problemas menores, e esses problemas menores, a medida que vão sendo resolvidos, eles auxiliam a resolução do problema maior, a gente chama essa abordagem de redutibilidade ou reducibilidade, tanto faz. Então, relacionado a esses três, digamos, tópicos, que a gente vai entrar em cada um deles mais para frente, acredito que no segundo estágio, certo? Os problemas, eles também são considerados, quanto à sua complexidade e resolução, são importantes, por questões, primeiro, de satisfatibilidade, que é quando o problema, ele está, o usuário, o cliente, ele está satisfeito, não é aquele problema de fato, ele é resolvido mediante uma abstração, uma representação formal. Então, a gente tem alguns problemas, nós temos que discutir na sala de aula, que eles podem ou não ser resolvidos, mas eles são resolvidos a priori, em parte, ou eles são resolvidos temporariamente, até que se surja uma solução melhor para que se resolva. A questão da temporabilidade, então, com esse problema, ele pode também ser resolvido, certo? Mas ele sempre aparece ou volta, aparece ou volta, a gente pode pegar como exemplo, situações em que, vamos pegar um exemplo aí, situações como no Natal, na virada de Ano Novo e das Mães, ou em outros eventos que o pessoal compra muito online e o servidor fica lotado, né? É muita requisição ao mesmo tempo, mas Black Fridays, mundo afora também, certo? Então, é temporário, é estacional, mas se existe uma demanda de solução e ela varia com o tempo, também é importante. E a questão da espacialidade, certo? Quando o problema, ele pode ou não estar relacionado com os problemas, e a solução que você cria também pode ou não resolver parcialmente ou integralmente aqueles problemas que você entende. Então, nós estudamos aí, tanto relacionado a essa questão da ação de um problema real, certo? Quando vocês têm a representação dos problemas a partir de fluxos. Deixa eu fechar aqui a minha janela, que tem algum alarme, deu um prédio apitando. Pronto. E essa representação dos problemas, ela é baseada numa notação de fluxos, que são funções computacionais que se relacionam. Então, nós também temos falado disso. E chegamos na parte das linguagens regulares. Por quê? Porque toda e qualquer representação formal, ela precisa ser simbolizada, ela precisa ser abstraída. Seja para a questão de expressão daquele problema, seja para a questão de expressão da sua solução, seja para a comunicação entre sistemas computacionais, enfim. Então, a linguagem, ela parte com o princípio de extensão, certo? Dos atributos ou das características pelas quais o problema, ele precisa ser difundido, ele precisa ser dimensionado. Então, nós chegamos aí nessa questão da parte das linguagens regulares, expressões regulares e gramáticas regulares, né? Dado que você vai ter um conjunto de símbolos, um conjunto de símbolos, vários tipos de idades diferentes que os computadores, eles trabalham. Só que para que eles possam trabalhar, é importante que você delimite ou saiba quais são essas regras, né? Então, eu tenho até falado na sala, que muita gente, às vezes, fica curioso para saber como é aprendizado de máquina, para saber como é rede neural, né? Então, rede neural, aprendizado de máquina, chatbot, né? Que é processamento de linguagem natural, são regras que reconhecem padrões. Então, a partir do momento, desde a máquina de Turing até a aprendizado de máquina que a gente tem hoje em dia, tudo passa por um processo de quê? De reconhecimento de entradas, de ativação de regras, de geração de saídas. Então, desde que o mundo é mundo, desde que a computação surgiu, essa teoria, digamos assim, ela é transversal a todo custo da gente. E você tem uma linguagem representativa, e você tem regras que reconhecem ou não essa linguagem representativa para que esse processo possa ser ampliado, para que esse processo possa ser melhorado. Então, nós temos discutido também que as expressões, elas podem ser baixas ou podem ser estendidas, né? Quando você tem aí comandos que são mais simples, quando você tem notações também que são mais simples, pegue, por exemplo, linguagens de baixo nível, pegue, por exemplo, linguagens que são funcionais, então você tem uma noção mais simples. E as expressões, elas podem ou não manipular aquelas linguagens que vocês trabalham, né? Tem alguns alunos, colegas de vocês, que estão pagando, estão pagando compilador e estão pagando autônomos ao mesmo tempo. E às vezes eu estou falando na aula de compilador sobre uma determinada análise, seja ela sintática, seja ela semântica, certo? E o aluno pergunta, professor, mas isso aí, a gente não viu, não é autônomos? Não, com certeza. E a gente está comentando aqui em teoria da computação, porque, como eu falei, é um conceito que é transversal, certo? Desde a transformação de uma teoria matemática, de uma teoria abstrata de gráfico, até a construção de um modelo semântico, que você também vai passar por todo esse, digamos, passo a passo para construir a representação formal das coisas, né? Então, as expressões regulares, como elas utilizam linguagens, como elas utilizam padrões, como elas utilizam, enfim, uma série de representações gráficas, simbólicas, né? Elas passam por um processo, seja de decomposição, seja de hierarquização. Então, vai depender de acordo com o tipo de abstração que você cria. Aí, nós não falamos aqui, aqui eu continuo a aula, certo? Desse slide. Então, as expressões, elas utilizam, como, por exemplo, a abstração de símbolos, que são os caracteres, né? Dado uma teoria de conjuntos que você tem, conjuntos de entradas, conjuntos de símbolos que se realizam, em que esses caracteres podem ser formados pelos próprios caracteres, por metacaracteres, por caracteres especiais ou por operadores, sejam eles básicos também ou especiais, né? Então, os caracteres especiais que a gente tem são esses que vocês estão acostumados a lidar no dia a dia, né? Imaginei que a gente tem linguagens de programação que utilizam um carácter e ele é composto por uma regra que, às vezes, também é composto por outra regra de outra linguagem. Então, por exemplo, se vocês pegarem um ponto aí, esse ponto que vocês estão visualizando aí no slide, né? Em algumas linguagens como Java, como C++, outras linguagens orientadas a objetos, esse ponto é interpretado na regra como funciona a concatenação de uma instância. Você tem um objeto, né? Por padrão, né? Um objeto com outra instância do comportamento daquele objeto. No caso, quando eu falo o comportamento de um método ou de outra função, né? Mas tem algumas linguagens que esse ponto, na verdade, ele pode significar outra coisa. Pode significar um endereço, pode significar um espaço, pode significar um comando, pode significar uma reserva, e por aí vai. Então, eu não vou entrar no método da linguagem regular do ácido do conteúdo em si, mas as linguagens, no sentido de regra, elas definem para ser a mesma coisa o sinconflexo, a mesma coisa é o cifrão, certo? Então, nós temos operadores que, mediante ao tipo de regra que você estipula, eles vão não representar o tipo de operação dada a linguagem que você também está trabalhando. Os operadores básicos também, certo? Isso aqui são assuntos que vocês já viram comigo lá em Automatis, mas que fazem parte desse processo de a gente falar de linguagem até a gente chegar na maca de Teori, que é mais para frente, né? Então, eles também passam por essa mesma abstração. Imagina que essa barrinha em pé aí, né? Muitos de vocês em linguagens estruturadas, muitos de vocês aí em outras linguagens que são trabalhadas aí no dia a dia, todo mundo observa ou entende que quando nós concatenamos essas... concatenamos essas barrinhas, a gente subtende que é uma expressão de união, né? Que você vai ter uma união em termos de seleção, certo? Você seleciona duas condições, ou uma união em termos de adicionar de dados, como, por exemplo, nesse exemplo do cachorro que está aí no slide, né? Que aí você já vai ter uma linguagem regular, que é justamente as posições ou as opções que, dada a regra que você vai ter, elas podem ser interpretadas como entradas, né? Então, a mesma coisa é a estrela, né? Em algumas linguagens, a estrela, como, por exemplo, Java, você vai fazer os importes das APIs, né? No J2... No J2ME, no SDK, né? Ou até no web. E você vai importar as APIs Java. Aí lá no final do importe, você bota asterisco. Então, para aquela linguagem regular, no caso, para aquela expressão regular, que utiliza os comandos Java, o asterisco significa uma extensão. Uma extensão de quê? De que todas as APIs que herdam daquela API geral, certo? Você está importando. Não necessariamente você precisa especificar o caminho, né? Mas em outras linguagens, essa asterisco pode significar simplesmente só uma operação comum, uma operação matemática, como o próprio Java também utiliza nessa expressão, Então, as linguagens, eu gravei esses dias um material para o pessoal de automatos. E eu fui pegar mais a parte histórica, né? E eu estudei a fundo mesmo, assim, o trabalho de Church e o trabalho de Turing. E isso que a gente está discutindo é um trabalho que serviu como princípio, como pré-requisito, na verdade, para a matemática, né? Porque os caras foram muito inteligentes, porque tudo era matemático, tudo era muito difícil, tudo era muito complexo. E, como foi que eles pensaram? Quanto mais gente estiver entendendo uma linguagem comum, né? Linguagem, quando eu falo, é nem de programação. É você ter símbolos que representam fenômenos. Você ter símbolos que representam comportamentos. Quanto mais tiver gente que entende esse tipo de linguagem, mais, digamos assim, mais real vai ser a representação daquele problema, perto do senso comum, perto do que a maioria das pessoas consideram como sendo de senso comum. Então, tem várias linguagens aí que a gente tem no mercado que a maioria de vocês, se disser assim, construa um algoritmo, construa uma estrutura de código padrão. Então, todo mundo vai ter uma lógica comum, porque justamente essa lógica comum é a lógica de expressão regular que a maioria dos programadores chega nesse consenso. Toda a linguagem de programação parte daquele consenso, né? Se tu vai construir uma estrutura condicionada, você vai ter que ter e-fiel, sim. Independente da linguagem. Vocês não pagaram o software básico comigo. Vocês devem ter que pagar com o Jadilson ou com outro professor, né? O Leandro Alves, outro professor. Mas, se vocês aprenderam a e-fiel, assim, em software básico, né? Observe que a regra é a mesma, certo? Você vai ter que ter uma condição, você vai comparar dois registradores. Dado positivo, ele executa a próxima linha. Dado negativo, você cria, sei lá, um label, né? Um rótulo, e ele salta para outro local. Por mais que a linguagem seja diferente, as palavras que você utiliza para a Assemble, elas sejam diferentes, né? Mas a regra de comparação é a mesma. Então, dado a Assemble, dado C, dado Java, Python, até Portugal, o pessoal do P1 que está trabalhando agora, certo? Então, a expressão, a lógica regular, a sintaxe de comparação é a mesma. Só que as palavras, que no caso, que formam a linguagem, que atendem a essa regra, elas podem variar de acordo com o tipo de entendimento, né? Aqui tem mais outro exemplo de outra representação formal, certo? Então, um ou mais, né? No caso, isso aí é uma forma genérica, certo? Mas vocês podem ter outras representações. Esse 01 também, que é outro exemplo. Esses exemplos, na verdade, eu não peço nem na prova. Vocês nem se preocupem. Que também é para representar esse tipo de abstração pela qual a gente trabalha, né? Quem estiver interessado aí, não sei se alguém aqui, algum de vocês também já já estudou isso aí, mas isso que a gente está discutindo é um princípio de rejex. O que é rejex? Rejex são plataformas, são frameworks que são dependentes das empresas que criam, certo? E que você pode criar modelos de expressões regulares que podem se tornar genéricos, similar a um para o seu algoritmo. Então, a gente pode estruturar um modelo base, a gente pode estruturar uma linguagem padrão, que essa linguagem padrão ela pode servir para a criação de várias outras linguagens que você vai ter. Deixe os modelos mais simples até os modelos mais... algum de vocês já teve um contato com rejex? Alguém tem aí para falar alguma coisa? Não, não. Primeira vez que eu estou escutando. Primeira vez? Quem é que está digitando aqui que eu estou vendo aqui? É, Matheus Leite Bezerro. Sempre utilizei rejex, porém nunca soube construir. Desenvolvendo aplicações. É outra pessoa. Como é que poderia... Tu está sem o microfone, né, Matheus? Não, ele não consegue utilizar o microfone, não. E às vezes eu leio aqui o que ele digita. E é? Então tu poderia dizer para a gente como é que você utiliza rejex no seu dia a dia? Para seus colegas a gente ter uma noção disso aí? Se você puder digitar aí de uma maneira bem direta. Eu utilizo rejex para isso, eu utilizo rejex para aquilo, né? Pessoal, assim, o pessoal, a gente tem mais ou menos uma noção de como é que seria na prática, né, o rejex. Vou estar difícil aí de digitar alguma coisa. Ele falou, utilizo rejex para verificação da regra do CPF. Validação de formulário. É, se a gente pegar o tratamento dos dados, né, os campos padronizados, como você está falando aí, né, eu acho que é uma aplicação hoje de maneira genérica, né? Mas você pode ter criação de metadados, você pode ter criação de webcess, certo? A partir do padrão de dados. O próprio XML, que é uma estrutura de expansão, né, uma linguagem de expansibilidade. Também é uma configuração de URL, né? O pessoal também utiliza, certo? Então, é padrão. Isso aí muita gente utiliza como padrão, independente do modelo, da abstração que você utiliza. Então, a gente chega, né, mais uma vez também revisando, certo? Parece ser repetitivo, mas é importante, certo? Também está no programa da disciplina, por isso que eu falo. E o formalismo, eles chegam na questão da estruturação formal, né? É aí que entra, mais uma vez, o conceito de autômitos. Inclusive, essa aula, a videoaula dessa aula que eu estou dando já está online para vocês, certo? Então, vocês são a primeira turma, a primeira diz que eu fico quito. Aula e videoaula ao mesmo tempo, certo? Então, um pouco diferente das expressões, né, do jeito que está aí, lendo de maneira rápida, os autômitos chegam em função a avaliar e aceitar as sentenças para eles reconhecerem isso por padrões, né? Por quê? Porque você vai ter um modelo baseado em uma formalidade, em uma regra de negócio, uma estrutura de verificação, certo? Seja ela de busca, seja ela de custo, né? Eu até citei algumas aulas para o pessoal de inteligência artificial, porque lá em inteligência artificial, vocês vão pagar, tem a primeira corrente teórica da IA, certo? Quando você abre qualquer livro de IA, vai ser teoria de problemas e busca. Então, beleza, professor. Então, você está falando de teoria de problemas, não mais em teoria de educação, você já está falando em IA, porque é o mesmo conceito. Então, a mesma coisa que eu estou falando aqui, se vocês chegarem lá, inteligência artificial, vai ter o primeiro assunto de IA padrão. Qualquer universidade do planeta, você chegar a isso. Vai ser teoria de problemas e busca. Só que a busca, certo? Entrando mais nela, não na teoria de problemas que a gente já falou, ela nada mais é de como de você organizar sua estrutura lógica para resolver o problema. Então, como é que a gente organiza soluções lógicas para resolução de problemas? A partir de estruturas de dados. Estruturas de formalização da informação, né? Então, não necessariamente quando eu estou falando de estrutura de dados, é aquela estrutura que vocês aprenderam com outros professores, tipo filha, lixa, filha. Não é a programação daquilo, mas é a lógica de distribuição da informação e organização da informação baseada naquilo ali, certo? Então, imagine um exemplo mais prático possível. Acho que até na sala eu já falei desse exemplo. Que é o exemplo de um GPS, né? Então, vocês pegam aí, o problema do cara é sair de um ponto, já falei assim na sala, que eu lembro. O problema do cara é sair de um ponto, certo? origem e ele ir para um ponto destino. Então, como eu já falei na sala e vou repetir, né? O GPS, ele não traça em linha reta da origem para o destino. Ele traça até o próximo ponto, certo? Até o próximo ponto mais perto, que tem o melhor custo. Só que esse custo do GPS é um custo de vetor distância. Você pode ter outras unidades, certo? De custo para entregar para o usuário aquele determinado caminho. Às vezes, não sei se vocês têm o hábito de usar o Waze, mas às vezes eu uso o Waze e o Waze me manda pelo canto mais longe. Por quê? Porque o custo do vetor do Waze não é só a distância, é o custo-tempo também. Só que para ele estruturar esse modelo de entregar entre atos, o melhor resultado para o usuário, no caso o motorista, das duas situações, seja o Waze, seja o Google Maps ou qualquer outra ferramenta, né? Eles têm que ter estrutura de decomposição, estrutura de organização da cidade. Então, a gente pode pegar o exemplo do autômetro, certo? como para várias entradas e vários processamentos para a resolução de cada problema momentâneo dado uma determinada situação que você tem. Então, o que é que o GPS ele resolve como problema? Não é a origem destina, é até o próximo ponto, que no caso vai ser até a próxima esquina. Eu acho que vocês estão entendendo. Então, se vocês saírem da casa de vocês ou saírem do Unipê, por exemplo, é uma na Aere Shop. Ele vai dar, sei lá, do EVA até o portão. Aí ele já resolveu ter o problema parcialmente. que é te levar da sala do EVA para o portão. Chegou no portão, aí ele vai ter que entender, beleza, por onde é que eu peço para ele ir? Ele vai te mandar dobrar à direita para tu ir ali pelos bancários. Só que ele também te dá a condição de resolver teu problema dobrando à esquerda. Então, ele resolve teu problema até os dois próximos pontos que tu pode dobrar no portão do EVA. No caso do portão do EVA, não, no portão do Unipê, né? Ou tu pode dobrar à direita pelos bancários ou à esquerda para fazer o retorno no viaduto e pegar a BR. Ah, dobrei à direita. Aí tu vai chegar na esquina. Quando tu chegar na esquina ele já vai ter resolvido teu segundo problema. Então, por aí vai. Então, essa estrutura de busca pela resolução do melhor problema, certo? Um modelo formal que a gente já falou lá em Automata, se vocês aprenderam comigo, é o grafo. Só que esse grafo ele não tem complexidade para resolver problemas. Por quê? Porque ele não usa as expressões regulares nem as linguagens regulares. A partir do momento que você põe essa resolução desse problema utilizando essas notações, a gente de fato chega nos autômatos. Então, revisando, né? E reexplicando autômatos, que eu acho que é importante. Então, os autômatos eles tendem a te entregar, né? Seja para um GPS, seja para uma rede de computadores, seja para um bot também, seja para um banco de dados, certo? Para qualquer tecnologia que você utiliza, que você aplique, né? Ele te entrega essa resolução desse problema considerando como perspectiva de resolver esses três aspectos aí, né? Quantidade de dados que são as possíveis, digamos, as soluções para cada etapa da resolução do problema que você quer ter. A gente já enxerga o autômatos numa visão não tão formal, mas numa visão um pouco mais relacionada à complexidade, né? De, sei lá, o GPS, ele vai te guiando esquina por esquina. Então, qual é o problema grande? O teu problemão é sair da faculdade para ir para o shopping. Mas, se eu te levar até uma esquina que torna mais próximo do shopping, já resolvi um pequeno problema. Aí, esse pequeno problema que eu já te resolvi te levar de uma esquina para outra, já é um pedacinho do problema que é te levar para o shopping. Ah, mas tu chegou ali na UFPB e veio te seguir direto, tu seguiu o sentido de uma angabeira. Aí, foi que o GPS faz. Pô, eu resolvi um problema dele, mas ele criou outro problema. Aí, o que é que eu vou fazer? Não, o maior problema dele é levar para o shopping, mas eu vou tentar resolver outro problema dele que ele criou para amenizar o problemão que ia levar ele para o shopping e estar ficando mais longe. Então, essa visão aí é justamente a visão de busca. Aí, vai depender dos estados que é a forma pela qual você decompõe, pela qual você dimensiona seu problema, certo? e o alfabeto que são conjuntos de símbolos é o conjunto de símbolos na verdade que configura toda a linguagem. Então, acredito que mediante que vocês já estudaram comigo, os autômetros, segundo vários autores da literatura, até o próprio Thurin, Church, Planck, entre outros caras aí formalizam, certo? Ele dá essa notação de você dimensionar essa regulação da transição na informação para que a partir daí você consiga resolver problemas. A gente pode pegar eu acho que até tenho falado com vocês, todo mundo aqui lembra do nosso primeiro exemplo de autônomo do P4 que eu falei da porta do shopping. Não sei se vocês lembram, né? Aqui você tem... Como é que a gente leva o problema da porta do shopping para resolver o problema de controlar a entrada e a saída? Se tem uma pessoa perto da entrada na parte dentro do shopping, ela detecta a pessoa e você sai. E a mesma coisa do lado de fora. Exatamente. E quando não tiver nenhuma pessoa, né? Aí já é outra situação. E quando tiver as duas pessoas entrando e saindo também do shopping, né? Então já é outra situação. Isso aí foi do exemplo que o senhor deu lá do bug que o senhor pegou emprestado e tal. Exato. O meu título, né? Então aí, né? Nós temos os autônomos que estão finitos não determinísticos, certo? Não sei se vocês também lembram disso. Que é aquele que você... A sequência não vai ser controlada, ela não vai ser regulada. você vai ter que criar uma regra para que justamente ocorra essa decisão, certo? E a gente tem os autônomos determinísticos que é aquela que todo o passo a passo já é pré-determinado. Então vamos pegar um exemplo aí de uma conversação que a gente está tendo aqui agora, né? Acho que todo mundo aqui já recebeu o telefone de telemark, né? E quando o telemark ele te liga ou seja o atendimento para o telefone ou seja para o reto social, vai ter toda uma sequência de passos que a pessoa que está te ligando ela vai tentar utilizar para resolver esse problema mediante ao que já está pré-acordado. Então, é tanto que às vezes não sei se vocês já viram prestar atenção mas nas redes sociais quando o pessoal reclama de alguma coisa enfim, numa página do Facebook numa página do Instagram da vida as respostas são todas iguais. Então, para um leque de perguntas que as pessoas fazem já tem uma ou mais respostas que são pré-determinadas. Então, em parte resolve e outra parte não resolve não deixe de ser também essa perspectiva de você utilizar regras para a resolução de problemas mediante o tipo de situação que você passa. Aí a gente tem um exemplo de um autônomo que ele é infinito não determinístico. Não existe autônomo infinito. A partir do momento que você não tem estados controláveis já se passa por um processo de loop. Então, loop ele é uma busca infinita pela resolução de um problema que não existe. as situações que você tenta até representar mas há outras situações que não faz nem a gente tentar representar. E aí que a gente chega nas gramáticas. Sejam elas lineares à direita sejam elas lineares à esquerda. A partir do momento que você tem uma linguagem regular que você tem um conjunto de expressões regulares que as expressões regulares remetem você definir se o problema vai ser solúvo se o problema vai ser decidível se o problema vai ser indecidível e você vai tentar instituir uma forma de representá-lo ou de dimensioná-lo então parte do princípio que você vai ter que ter toda uma configuração de várias regras para tentar resolvê-lo parcialmente ou totalmente. Então, quando a gente tem esse conjunto de regras que a gente tenta resolver a gente chama essa perspectiva de gramática livre de contexto. Então, o Simpson de uma maneira bem interessante ele fala que as gramáticas livres de contexto elas servem para vários aspectos seja para a questão de comunicação no primeiro momento se você for mais para as áreas sociais para a questão da própria representação de fenômenos se você pegar áreas como design como arquitetura a própria psicologia também se vocês aqui um dia enfim tiveram a ideia de pagar alguma disciplina de psicologia de design de arquitetura em qualquer instituição de ensino seja no Unipeu ou fora vocês vão olhar que os caras simplesmente tudo que é discutido os caras tentam desenhar representar de alguma forma então para isso eles usam uma anotação formal como a gente também já falou das linguagens regulares mas a partir do momento que você atribui regras que dado uma anotação dado uma letra dado um símbolo dado uma palavra e ele vai ter um impacto sobre o outro aí você entra na questão da gramática regular então na prática elas independem estou vendo aqui o tacício estou só finalizando aqui a raciocínio na prática elas independem da linguagem elas dependem na verdade das regras certo então é importante a gente ter essa visão pergunta aí bicho no caso a imagem desenho e outros tipos de coisas que o senhor falou também pode ser considerada uma linguagem regular ou não aí vai depender boa pergunta vamos supor aí que você vai trabalhar já vou só responder a sua pergunta explicando outra coisa vamos supor aí que você vai trabalhar com uma das áreas que a gente tem hoje em dia que está bem na moda reconhecimento e realidade aumentada reconhecimento de padrões e realidade aumentada e se você tiver um conjunto de entradas que essas entradas elas podem ser reconhecidas e a partir do momento que ela é reconhecida ela gera algum tipo de efeito aí ela pode ser considerada na linguagem regular vamos pegar um exemplo aqui é pessoal que trabalha com além de realidade aumentada e reconhecimento de padrões vamos pegar um exemplo aqui do pessoal que trabalha com mineração de dados certo e os caras querem enfim digitalizam vários e vários diagnósticos de câncer diagnósticos de qualquer patologia a partir de imagens sei lá tu foi numa UPA tu foi no hospital tu tirou um raio X e aquela imagem ela fica num banco de dados público certo público entre aspas porque fica limitado aos profissionais de saúde não fica disponível para a população então se você pegar sei lá uma imagem padrão que seja um câncer um exemplo ou qualquer outra doença e dentro daqueles parâmetros que aquela imagem ela representa você identificar como aquilo sendo digamos um reconhecimento de uma expressão que significa dizer uma resposta uma ação qualquer conjunto de reunião de símbolos que se aproxima daquilo ali aí pode ser considerado como linguagem regular entendeu é assim que a gente se comunica por símbolos por gestos por sinais por letras cada um de nós tem uma forma diferente de escrever um A um B um C um D um E mas a gente tem mais ou menos um padrão que se aproxima daquilo ali então se esse padrão ele de fato foi reconhecido e o reconhecimento daquele padrão que é o conceito de inteligência artificial fraca isso que eu estou falando para vocês e aquele padrão ele estiver habilitado ou habilitar uma regra uma ação ou qualquer outro tipo de efeito ele pode ser considerado assim como uma linguagem regular assim certo então até você ter me perguntado isso porque a linguagem regular ela não só é letras não letras quando eu estou falando alfabeto alfabeto alfanumérico né ABCDE 1,2,3,4,5 qualquer representação até até acho que quem me perguntou foi o Tassis né perguntou até a representação de sons bicho ela também é considerada como sendo uma linguagem se tu pegar por exemplo os cantos dos dos passarinhos tem gente que só o passarinho a subir o cara reconhece aquilo ali tá entendendo tu pegar variações climáticas enfim umidade temperatura ambiente pega enfim radiação tá entendendo e você tem dispositivos que mediante aquelas entradas que ele captura que ele reconhece aquela captura também são dados como sendo uma linguagem regular porque digamos fugindo um pouco dessa teoria mais formal de Turing né porque também são reconhecíveis e quando são reconhecíveis podem habilitar ou não o reconhecimento para ações ou para outras saídas tá entendendo então de uma maneira muito grosseira falando assim não deveria nem estar falando dessa forma mas tudo que é reconhecível dado um conjunto de entradas e a partir daquele momento habilita-se habilita-se ações ou transições entre as ações de uma ação para outra pode ser considerado assim uma linguagem regular não sei se ficou claro para você essa explicação né alguém tem alguma dúvida aí alguém quer falar alguma coisa sabe de eu passar um minutinho sem falar nada professor então no caso é só para ver se eu entendi mesmo é no caso padrões que sejam reconhecíveis para outra pessoa pode ser considerado uma linguagem regular pode tipo a linguagem de sinais eu não entendo então para mim não é uma linguagem regular mas uma pessoa que entende para ele é uma linguagem regular com certeza porque vão ter expressões sei lá gestuais que o cara vai fazer que vai ter que ter vai ter que estar dentro de uma regra entendeu é por isso que a gente não consegue se comunicar com quem tem problema quem é surdo ou mudo porque vai ter que tomar um jeito correto de você mover o braço de você mover a mão de você expressar um sim entendeu então quem sabe falar já tem aquelas regras de sei lá de alinhamento gestual estou inventando esse nome aí certo então dá para que você tenha um alinhamento gestual correto e aquele alinhamento gestual ele está dentro de um conjunto de alinhamentos gestuais que a linguagem é Libras não é não sei o nome acho que Libras é de toque né a linguagem Libras é de é a linguagem de tato lá da pessoa que tem deficiência visual não é Libras não é outro nome que chama acho que é uma linguagem surdo-mudo de gestual também não é minha tem um nome quem souber digitar esse nome aí dessa linguagem Braille não Braille não Braille não não Braille é que é de pessoa com deficiência é a linguagem de sinais Libras então sim é considerado como sendo é Libras não Alain é Libras eu acho acho que é Libras acho que é Libras exato também a gente pode ter né continuando o segredo no caso do processo da gramática acho que Alain trabalhou comigo no software lá de não foi Alain e observa lá que a gente tinha que fazer os negativos das imagens se não me engano esse negativo das imagens é o que possibilitava justamente o algoritmo ele reconhecer a aceitação do que de fato seria aquele aquela imagem entendeu então o próprio algoritmo ele tem a expressão regular dele ele tem um conjunto de regras de parâmetros seja de resolução seja de tamanho seja de variação de cores eu não lembro exatamente que eu só gerenciei os meninos que desenvolveram né mas devem haver aí na literatura padrões de resolução de imagem de tratamento de imagem que são suscetíveis ou não a serem reconhecidos né eu lembro até que a gente fez isso aí acho que foi retrasado o pessoal da polícia né e teve até uma cena que foi engraçada eu acho que nenhum de vocês participou que o pessoal da polícia subia com o drone e tirava fotos e filmava gente de cima muito alto né e os meninos botavam mochila na cabeça botavam carteira e um pneu velho lá que estava perto lá da quadra os caras botaram o pneu assim no meio da cintura para poder tentar enganar o algoritmo no primeiro momento quando as regras eram muito digamos abertas muito genéricas né o algoritmo ele tinha um grau de acerto muito pequeno mas a partir do momento que você começou a botar mais mais e mais regras mais e mais regras para afumilar esse reconhecimento então ele tende a ter variações de sinais variações de imagem que dada a composição correta certo daquelas posições geométricas que tiram na imagem que são os pixels o algoritmo reconheceu não então aí seria outro exemplo de uma linguagem regular não seria de sinais de pontos mas acho que seria de parâmetros né que é o conceito aí de reconhecimento facial certo então também não deixa de ser outro exemplo e a gramática livre de contexto nossa né só continuando aí vocês observarem aqui no mouse que eu estou mexendo observe que ela nem é alineada à direita nem é alineada à esquerda certo então ela está rente a variação então ela pode crescer tanto para a esquerda independente do teu alfabeto na verdade o que vai ser exigido como padrão é apenas a definição das expressões regulares então como é que eu decomponho essa substituição na prática aí você tem um modelo que é o padrão também utilizado por alguns algoritmos aí a própria rede neural oficial também usa aprendizagem de máquina no seu algoritmo J48 também usa né outros algoritmos que enfim para outras áreas também usam que é a estrutura formal de uma árvore então observe que a gente já aprendeu no P4 vocês aprenderam comigo foi o que ensinei isso a vocês vocês aprenderam que a árvore ela é um grafo né só que a árvore ela também vocês aprenderam com outro professor que foi o professor de estrutura de dados a árvore ela também é uma estrutura de dados concorda? só que nesse caso aqui quando eu utilizo expressão regular ou gramáticas regulares para representar a hierarquia ela vira uma árvore grafo de derivação porque justamente você vai ter que ter uma hierarquia de reconhecimento da linguagem a partir das expressões regulares então se forem que é o que a gente costuma ensinar né não vou falar aqui de sinais de libras de sons enfim de outras formas de linguagem regular porque não é o foco da gente a gente faz a parte de reconhecimento mais textual né porque a computação na verdade ela é programação por texto ela não é programação por áudio, vídeo ou tato né então o modelo mais simples que a gente tem seria o modelo de árvore de derivação aqui você vai ter aí uma gramática regular simples né lembre-se que lá vocês pegarem a quinta da gramática regular a quinta das gramáticas você vai ter mais à esquerda que os símbolos não terminais que são esses grandões aqui certo aí adireta os pequenininhos no caso esse azinho aqui certo ou esse asterisco aqui ou o mais querendo mais ou mais eles já podem ser considerados como sendo terminais aí você vai ter aí o conjunto de produções que são as regras que você vai ter de produções né você também vai ter a árvore de derivação que faz parte também da quinta então enfim a gente tem todo um processo de reconhecimento linguagem para que a partir daí você habilite ou não ações né eu cito até aqui um exemplo considera a sentença azinho asterisco parêntese ó aí azinho mais azinho parêntese então aqui você já tem uma entrada certo com alfabeto de entrada que seria esse alfabeto de entrada aqui aí vai depender se eu considerar só azinho azinho o azinho no caso ele pode ser considerado como alfabeto de entrada mas se eu considerar a minha linguagem regular os símbolos aí pode ser o a pode ser asterisco pode ser o a parênteses o feixe parênteses então aí tem uma diferença certo cuidado o alfabeto de entrada é aquele que você tem como digamos assim padrão as possíveis entradas que vão ser reconhecidas por uma determinada expressão regular e a linguagem regular é a composição de todos os caracteres que são reconhecíveis a preço de expressão não necessariamente expressão quando eu falo seja um token seja uma frase não necessariamente são caracteres então eu posso ter o alfabeto que esse alfabeto ele inclui ou na verdade ele gera certos caracteres para a linguagem regular então para quem quiser anotar no caderno para quem voou a linguagem elas são palavras ou frases e essas palavras ou frases das linguagens regulares elas são formadas a partir do alfabeto porque o alfabeto ele é formado por strings e a linguagem regular ela é formada por palavras ou frases dependendo do tipo de expressão regular que você queira beleza? alguém tem alguma dúvida? alguém quer falar alguma coisa? a gente vai com quantos minutos de aula hein? eu me empolguei hoje já são 8, 10 quase é, eu tenho uma dúvida professor diz é, eu não entendi direito a parte que o senhor falou de se considerar uau a ser isso eles fazem ou não fazem parte do alfabeto dessa dessa sentença no caso é, a sentença certo? ela é ela dado o reconhecimento dela pela expressão ela faz parte de uma linguagem regular o que significa isso? é tipo assim eu posso formar palavras eu vou formar a palavra arara certo? a palavra arara ela é uma palavra que é composta pela língua portuguesa certo? só que pra eu formar a palavra arara eu vou ter que ter um alfabeto de entrada ou seja de símbolos de caracteres que quando eles se relacionam por uma expressão regular aí eu posso formar a palavra que é reconhecida por aquela gramática vou dar um exemplo bem prático pra você entender a gente tem a gramática da língua portuguesa certo? então você tem várias regras da gramática da língua portuguesa fonologia, acentuação separação de símbolos por aí vai aí você tem a linguagem as palavras da língua portuguesa o que é que são as palavras da língua portuguesa? são todas as palavras que a gramática reconhece pra aplicação das regras certo? você não tem como ter uma aplicação de uma sei lá de uma concordância verbal sem você ter uma palavra que pertence à língua portuguesa então eu não posso criar uma frase com um artigo sujeito verbo predicado botando o sujeito uma palavra em inglês porque ela não pertence à língua portuguesa semanticamente e sintaticamente fica incorreto porque aquela palavra não existe na língua então eu tenho milhões de palavras da língua portuguesa que tem no dicionário só que pra que eu formar essas palavras da língua portuguesa eu vou ter que ter o alfabeto da gente que é o alfabeto alfanumérico qual é o alfabeto de entrada da língua portuguesa? não sei se você consegue entender ah, pessoal então eu vou ter de A a Z por quê? porque eu já não considero os números apesar deles fazerem parte do alfabeto enfim alfanumérico quando eu digo alfanumérico a gente usa os números mas o alfabeto da gramática da língua portuguesa ele na verdade ele não é alfanumérico ele é só alfabético porque só considera as letrinhas então qual é o alfabeto da entrada da gramática da língua portuguesa? de A a Z e qual é a linguagem regular da gramática portuguesa? todas as palavras em português que estão incluídas no dicionário não sei se ficou claro pra você isso que eu falei entendeu? então segue a mesma segue a mesma diz não, eu não entendi entendi entendeu, né? então segue a mesma lógica entendeu esse bicho? tu tem essa sentença aí asterisco parênteses A mais A fecha parênteses né? então aqui é como se fosse na verdade uma sentença certo? e você sei lá uma frase em português e aqui a gramática portuguesa então aqui eu tenho uma sentença que é uma gramática regular que essa sentença ela é pode ou não certo? você aceita por essa gramática regular a partir do momento que eu classifico ela dado um conjunto de regras que no caso são as expressões regulares que formam aquela gramática né? então pra abrir aí os dois minutinhos um minutinho dois minutinhos de perguntas né? a gente tem a representação formal geral a partir da árvore de derivação que é justamente o processo de hierarquização dessa gramática regular não sei se vocês sabem mas até na língua da gramática na língua não na gramática portuguesa a gente também usa a árvore de derivação pra representação de frases aqui ó se vocês pegarem as gramáticas mais antigas as de hoje não mas as mais antigas o pessoal pode fazer desse jeito que a gente aqui chama isso aqui de hierarquia sintática em que você vai ter todas as possibilidades de extensão daquela regra que você vai ter então sei lá você vai pegar deixa eu compartilhar aqui tem um quadro negro aqui né que o cara consegue compartilhar deixa eu pegar aqui um exemplo aqui tem uma lousa aqui ver se vocês conseguem visualizar isso aí ó estão visualizando um quadro branco aí sim ó vamos supor aí é né vamos supor aí que a gente vai ter ixi agora a gente escrever você vai ter um área artigo mais né um S de sujeito mais vou chamar um V de verbo mais um P de predicado certo então aqui você vai ter eu vou escrever esse traço como se na linguagem regular quais são os possíveis artigos segundo a gramática da língua portuguesa que eu vou poder ter aqui ah você vai ter x y quais são os possíveis sujeitos que eu vou ter aqui também quais são os verbos quais são os predicados então você vai ter várias extensões aqui ó e aqui também certo que todas essas extensões que vocês criarem quando você for escrever uma frase também vai ter essa representação exemplo vamos supor que eu botei um artigo certo e botei dois sujeitos ó sujeito um e uma frase o tio e a tia certo foram para o restaurante aí se eu fosse representar sintaticamente como é que eu faria eu teria que fazer esse processo só que a partir da árvore então eu faria aqui por exemplo botaria aqui artigo certo qual é o artigo que eu teria aqui ó aí mais né quais seriam os sujeitos aí aí eu faria assim ó tio eita eita o negócio rindo da gota cabe escrever com mouse é fim de mundo tia tem tem opção de texto ali em cima não dá pra usar não tem mas aqui eu acho mais rápido é verbo né aqui eu teria sei lá f foram certo e mais predicado e aqui eu teria um predicado também que eu botaria aqui então esse sujeito poderia ser decomposto em sujeito composto sei lá tio não sei se tem if vou chutar aqui o tio padrinho sei lá você poderia ter tio padrasto tio padrinho entendeu então à medida que você vai hierarquizando então sua gramática ela também vai possibilitando isso aí esse processo de de definição de gramática de expressões regulares mas ele tanto é apresentado eita agora eu não sei se eu interromper aqui isso então ele tanto é apresentado seja na linguagem da gramática na gramática da língua portuguesa ou qualquer outra linguagem que você crie então pra resumir né de uma maneira bem simples pra que vocês entendam de uma vez por todas o processo de criar uma linguagem de programação é igual ao de criar um gramático de um idioma não tem diferença tá entendendo imagine Java já é como se fosse um gramático existe a gramática de Java você tem todas as regras para Java existe todos os símbolos que formam o alfabeto que Java reconhece existe uma linguagem regular que são todas as palavras ou frases que quando concatenadas Java também reconhece existem todas as regras para o escopo semântico de Java então por aí vai alguns dos senhores tem alguma dúvida quer falar alguma coisa chegando aí faltando 5 minutinhos para encerrar a aula não, não pra mim tá tranquilo se alguém quiser digitar pra eu ler aqui a dúvida também aí meu auxiliar aí de de leitura aí deixa eu ver quem é que tá online aqui Alan Ana César Esdras Gabriel Herbert Matheus Matheus Paulo Rildo Tassis Tiago Tiago Tá chegando legal o áudio aí pra vocês Sem dúvida Tá, tá o áudio tá tranquilo 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 Joia Então só pra finalizar aí certo esse nosso primeiro momento é então existem algumas estruturas que o pessoal usa certo uma delas é auto-compete eu não peço auto-compete na prova também certo mas é uma forma de você ter como se fosse uma espécie de memória cache que a gente usa hoje nas linguagens de programação então ele também foi uma proposta de Turing na época certo pra a máquina dele que vai ser uma aula que a gente vai ter já tô bolando aqui algumas ideias mirabolantes pra vocês apresentarem acho que provavelmente semana que vem vocês já vão apresentar alguma coisa certo seja por vídeo seja por slide então daqui pra sexta-feira eu comunico pra que vocês organizem pra segunda-feira certo e esse processo aí de representação ele funciona na verdade como uma espécie de auxiliar no caso de auxílio pra que enfim seja o reconhecimento seja a definição da linguagem certo enfim seja a organização da maneira gerada possa ser delimitada então só pra encerrar a aula aqui vou encerrar exatamente nessa figura pra gente continuar daqui na próxima semana certo então quando você tem uma linguagem livre de contexto a partir da gramática livre de contexto você utiliza uma pilha uma estrutura de controle certo seja pra interação da gramática seja pra interação de qualquer outro reconhecimento que você faça né parecia com o conceito de variável né que você tem seleção de espaço a gente chama esse processo de autômetro com pilha certo então segunda-feira eu começo autômetro com pilha e a gente encerra esse material aqui de teoria da computação alguma dúvida até antes desse slide aqui até eu entrar em pilha acho que não né que a gente finalizou ainda agora certo não não a dúvida que eu tenho eu tirei pronto o que é que vocês vão fazer semana que vem certo semana que vem vocês vão se organizar em equipes aí de até deixa eu ver quantos tem online aqui 15 né pra ficar democrático vocês vão se organizar em equipes de 4 pessoas certo pra conseguir pelo menos ter umas 3 ou 4 equipes aí e semana que vem eu vou vou pedir que vocês tenham horário no caso na hora da nossa aula eu vou tirar 20 minutos pra lecionar essa parte teórica e vocês vão elaborar um micro semináriozinho uma micro apresentaçãozinha pequenininha aí o formato isso vai ser em vídeo vocês vão mandar os slides certo eu vou definir e o tema eu também vou definir relacionado a gramática regular certo então eu vou bolar alguns temas atuais relacionados a gramática regulares no máximo até quarta-feira aviso pra que vocês tenham tempo de elaborar isso pra segunda-feira fala Paulo é eu acho que seria interessante a gente mandar pelo slide que aí dá pra gente mandar o slide o senhor vai passando aí e a gente vai comentando pode ser pode ser exatamente seria por coisa pouca de no máximo 5 a 10 minutos por equipe não passaria disso não posso ser pode ser vocês mandarem o slide eu abro compartilho e vocês vão falando eu não sei como é que vocês visualizam não sei se o aluno ele compartilha mas eu acho que compartilha não é possível que seja só o professor eu acho que tem que ser moderador então se não conseguir beleza senhores então vou encerrando aqui a aula qualquer coisa que eu estou online as videoaulas de vocês são em dias vocês já tem até essa videoaula se não me engano certo eu acho que até aula videoaula 3 não tenho certeza mas o que vocês precisarem de mim manda mensagem pelo virtual que eu estou à discussão de vocês tá jogando? o professor deixa por escrito como é que vai ser a apresentação o tema bem direitinho chega pra você daqui pra quarta-feira isso aí tranquilo e outra tá bom eu quero falar só contigo é só contigo pode se pensar o resto da galera e é tá expulsando o povo da sala rasga aí rasga aí muito curioso teve o que fazer não é? eu vou encerrar a gravação eu tô com muito em quarentena eu vou encerrar aqui a gravação pra não sair na gravação que vocês vão falar beleza? vai lá então valeu vocês aí boa semana valeu professor valeu valeu